Oi meus amores, olha quem tá aqui atrás de mim, o Nicolas, cheirando tudo, mordendo a minha maleta, né querida, não pode, dá um óbvio para as meninas. Oi amores, amorinha, gente, ele morde o meu pescoço, filho, para de ser rebelde, ai, então vai pra lá. Hoje eu vim gravar um vídeo muito legal para vocês, que é como eu organizo minhas maquiagens, eu confesso que ultimamente, vocês sabiam que antigamente eu não tinha muita maquiagem e tal, mas eu fui me viciando cada vez mais nesse mundo, eu tenho vontade de comprar tudo que eu quero, eu tenho vontade de comprar, mas hoje eu vim mostrar para vocês como eu organizo minhas maquiagens numa maletinha, essa daqui, gente, ele quer um monte de minha maleta. Ai meu Deus, não tô conseguindo fechar a maleta. Essa maletinha aqui, eu não tô conseguindo fechar esse negócio aqui, mano, eu acho que, ah não, eu vou tracar. Bom, vamos lá, gente, ela é assim como eu mostrei para vocês, já tá toda aberta aqui, e olha que incrível, ela abre assim, ó, tipo assim, muito linda. Cara, não vai dar, vou ter que gravar com a minha mão, achei que com tripé ia dar, mas não dá, mas não tem problema não. Vamos lá, ela é assim, né, tá? Vamos fechar e abrir novamente para vocês verem como funciona, ela é assim. Tem a travinha aqui de segurança, mas não sei porque a minha não tá fechando, cara, eu acho que eu quebrei, porque ela veio normal, acho que eu quebrei. Tá, beleza, aí a gente abre aqui, e a gente puxa, ela já abre, tipo, os dois andares que ela tem, ó, muito chique, gente, amei, ainda mais essa cor, velho. Ó, abre tudo isso, e aqui tem um espelho, para a gente ver, ó, grande, espelho grande, ó, ó, pessoal, caiu. Tá, beleza, vou mostrar para vocês como que, como que fica aqui, como que fica organizado. Bom, aqui na primeira parte, né, que é mais compridinho, eu coloco os pincéis, por quê? Porque é mais comprido, né, e aqui embaixo eu queria deixar as paletas e algumas coisas. Então, aqui em cima, a gente, Nicolás, olha o que tá fazendo, a gente mordendo a raque. Nicolás, para! Aqui deixou milhares de pincéis, milhares e milhares de pincéis. Aqui do lado tem delineador, lápis de olho. Nisso aqui, gente, o que é isso aqui? É uma amostra grátis de protetor solar. E aí, na segunda, na segunda andarzinho, eu tenho o quê, gente? Rímel, por quê? Porque é rímel, gente, é tudo na vida. Que esse rímel é da Max Love, volume intenso, gente, eu amo esse rímel, cara. Esse daqui dá, como vocês podem ver, né, que está fechado, é da Avon True Color. Esse aqui, gente, corretivo da Dylos, ó. Gente, será que tá focando? Eu não tô nem mostrando o que eu tô gravando. Esse aqui é o corretivo da Dylos. Isso aqui é um delineador, só que é, tipo, em forma de caneta. Cadê? Não vai focar? Ó, ele é em forma de caneta, ele é assim, ó, bem legal, muito fino. Adoro a ponta dele, é maravilhosa pra você fazer de delineado. Por mais que eu quase não uso, né? Pois é, eu compro a ontem de maquiagem e não uso no fim nenhum. Meu palco, vocês sabem, né, que eu amo, da Max Love. Aí aqui tem o meu blush. Gente, desculpa que eu não consegui gravar direito, não, com essa mão. Acho que agora vai melhorar a gravação. Cara, ele tá puxando o meu cadastro. Meu Deus do céu, cara, esse cachorro não sei o que eu faço. Aqui vai ter aquela esponjinha, né, famosa, né? Mas ela não é muito boa, não, gente, eu não gostei de como ela fica na pele. Não gostei muito, não. Aqui tem umas esponjinhas novas também, como vocês podem ver, que estão na embalagem ainda, que eu não utilizei. E aqui embaixo, algumas guloseimas. Tem uma paletinha da Ruby Rose. Paletinha, né, que eu passo na sobrancelha e tal. Tem essa daqui da Natural Ruby Rose. Mate, quer dizer, mate não é cores, tons mais escuros, sabe? Tem essa daqui. O meu Baby Cream, né, que vocês sabem que é o meu favorito da vida. Isso aqui, gente, é muito legal. Você usa pra você não borrar quando você tá passando rímel, cara, incrível. Esse iluminador, que é, que eu nem uso, na verdade, né, esse iluminador aqui. Tem esse iluminador da... Que marca é essa? Veridica It. Nossa, cara, fazia muito tempo que eu não vi uma... Que eu não havia, né? Esse pincel, essa bolinha aqui, tipo, essa base, né? Ela é boa, gente. Eu gosto dessa. Blush Mosaico, né? Duas cores da Dylos também. Manteiga de cacau. Outro iluminador facial da Dylos. Aqui. Esse daqui, gente, eu tenho, tipo assim, há anos. Uma piranha, não sei por que tá aqui, e uma base líquida da Efeito Mate, cara. Na verdade, eu não sei se eu gostei dela, é, tipo assim, uma coisa em amor e ódio. E outra esponjinha coxinha. E agora, gente, a paleta mais linda do universo, cara. Gente, eu tô apaixonada por essa paleta, cara. Olha isso, que linda ela é. É tipo sorvetinho, ó. Ice Cream Palette. A gente abre, olha que linda. Olha que arraso, cara, essa paleta é. As cores dela são incríveis, incríveis, incríveis. E é isso, gente. Assim como eu organizo, ó, as minhas maquiagens. E uma coisa super legal que eu vou falar pra vocês agora. Eu em Passaria Colagem Deck Design, a gente vai sortear pra vocês uma dessa igual a minha. Uma maleta igual a minha, idêntica, na mesma cor. Claro que sem maquiagem. Então, essa maquiagem, você vai colocar suas maquiagens lá dentro. E aí, é o seguinte, gente. Entra lá no meu Instagram. Quando eu postar esse vídeo, já vai ter a foto lá. É, Mari Felipinho. No meu Instagram, eu vou estar sorteando. Então, procura a foto oficial que vai ter com essa paleta aqui. A gente vai sortear uma igualzinha pra vocês. Algumas meninas querem que eu faça sorteio aqui no YouTube, gente. Mas é proibido por lei federal o sorteio... Sorteio no YouTube. Então, infelizmente, só vai dar pra mim estar realizando pelo Instagram também. É o mais acessível também. Então, espero que vocês participem. Quem não tem Instagram, gente, eu não sei como a gente vai poder resolver um sorteio com vocês. Não pode fazer Instagram sorteio aqui no YouTube, gente. Porque dá B.O. depois. Enfim, não quero arriscar. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai estar surgindo essa paletinha. Gente, o Nicolas tá louco. Espero que vocês gostem, que eu participei do sorteio, tá? As regras são super simples. Então, bora lá no meu Instagram participar do sorteio. Que vai ser incrível. Eu tô muito ansiosa. Um big beijos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.